E tu ligou pra mim já era tarde, mas quando eu lembro dessa tua vibe Eu penso em abrazar contigo a noite, e me fazer reajar todos os lugares sem sair daqui Sem sair daqui cê pode viajar, sem sair daqui cê vai querer voltar Sem querer você me fez que ia ficar, se você beber você sabe se não ir embora Sem querer você me fez que ia ficar, se você beber tu vez que eu desculpe O que é que eu acho que é o que eu acho que é o que eu quero Eu vou ser mais que eu sou meu amigo E só me dico quando vai ser mais Dando o coração comigo não vou de volta de mãe Tente de trevir uma noite com o mar O fote do badão me joga no divã O pai com o seu desejo nunca terminar Enquanto a gente curtir lá que só pula a onda Ih, cena Marucaele sucessada, com camisa velha do clube Mas quero parar, eu não vou morar, coração me fala, minha nem você A gente se solar, minha de marar, e o que é que tu queres pra ninguém entender Porque eu tô com todos, eu tô com todos, eu tô com todos Já tem roteiro, já faz vida, hoje não é pra ver, hoje a gente fica um prazer Vou rolar para tudo, Nelly Churro, tá aí outro patamar, valeu Ah, desse jeito tá foda, causada no YouTube, causada na porra da página Briga na porta do colégio, pau quebrada, tudo por causa dele, C.J. Silva Ô piranhão Eu vejo você demais que só um amigo Só me diz quando vai ser nós dois